Olá amigos, quem fala é o professor João Gonçalves Neto trazendo mais uma aula, uma aula de fundamental importância para você produtor rural, uma aula que vai te ensinar tudo sobre ureia na alimentação de bovinos. Então fica ligado aí, fica ligado porque essa aula é muito importante para você produtor rural. Vamos lá? Lembrando que isso aqui é uma aula gratuita, é uma aula gratuita, tá? E essa aula, ela vai estar disponível tanto no curso de nutrição de vacas leiteiras, como no curso de suplementação, tá? Então, se você quiser fazer os meus cursos, é só ir na descrição do vídeo. Isso aqui é uma aula gratuita sobre ureia na alimentação de ruminantes. Ok? Então vamos lá? Ureia na alimentação de ruminantes. A utilização da ureia na alimentação de ruminantes, ela tem uma grande importância. Qual que é a importância? A principal importância da utilização da uréia por ruminantes é a importância econômica. Ah, professor, mas a uréia é cara. Mas a uréia, apesar de ter um custo caro, mas o custo da proteína da uréia é barato, porque a uréia, ela tem muita proteína. Não é uma proteína verdadeira, mas é uma proteína que pode ser utilizada pelas bactérias do ruminante e essa proteína que vai ser formada através da uréia, que é a proteína microbiana, é uma excelente fonte de proteína para o ruminante. Então, a principal importância da uréia na alimentação de ruminantes é a importância econômica. A uréia é utilizada quase que obrigatoriamente em proteínados, em suplementos, principalmente de seca, mas a uréia também pode ser utilizada nas águas. A uréia é utilizada em rações, em suplementos, em volumosos, tá? Uma série de utilizações e aqui nós vamos ver todas. Então, a importância da uréia na alimentação de ruminantes é que ela é uma fonte de proteína mais barata e ela ajuda a reduzir os custos com a alimentação. É praticamente impossível você fazer um proteinado de seca sem uréia, tá? É praticamente impossível você fornecer cana de açúcar sem uréia. Então, a uréia é uma fonte barata de proteína e a uréia pode substituir parte da proteína verdadeira. Substituir, por exemplo, o farelo de soja. Então, quando eu falo de proteína verdadeira, tô falando de farelo de soja, farelo de algodão, é uma proteína realmente, é, é, quando eu falo proteína verdadeira, é, é porque a proteína, ela é formada por aminoácidos. Então, a proteína do farelo de soja é uma proteína verdadeira, formada por aminoácidos, essenciais, não essenciais, tá? Então, farelo de soja é uma fonte de proteína verdadeira, porque a proteína do farelo de soja é formada por aminoácidos, né? Já a proteína da uréia não é uma proteína verdadeira, porque ela não é formada por aminoácidos. A proteína da uréia, ela vem do nitrogênio da uréia. Então, a uréia não é uma fonte de aminoácidos. A uréia é fonte de nitrogênio, mas esse nitrogênio da uréia pode ser utilizado como fonte de proteína proteína pelas bactérias do rumen. Então, na verdade, a uréia, ela não é uma fonte de proteína para o animal. Ela é uma fonte de proteína para as bactérias do rumen. As bactérias do rumen utilizam a uréia, o nitrogênio da uréia, para se multiplicar, formando a famosa proteína microbiana, que é rica em proteína e vai ser absorvida pelos animais, né? Como fonte de aminoácidos aí. Então, a uréia é alimento, é fonte de proteína para as bactérias do rumen. Já o farelo de soja é uma fonte de proteína, tanto para as bactérias do rumen, quanto para o animal. Então, a importância da uréia na alimentação de ruminantes é reduzir custo. Reduzir custo. É uma fonte de proteína barata, porque ela tem muita equivalente em proteína. Não é proteína bruta, verdadeira, mas é equivalente em proteína, que vai ser convertida em proteína lá no rumen, na proteína microbiana. Então, a importância da uréia é reduzir custo com a alimentação, fonte de proteína barata, pode substituir parte da proteína verdadeira, pode substituir os farelos. Farelo de soja, farelo de algodão, né? E assim vai. Então, a uréia, ela pode substituir alimentos proteicos, reduzindo o custo da ração. Ao invés de você utilizar um farelo de soja, uma alta proporção de farelo de soja, você pode utilizar a uréia em substituição ao farelo de soja, parcial ou total, e isso vai ajudar a reduzir os custos com a alimentação, tá? Mas a grande pergunta é, o que que a uréia fornece, professor? O que que a uréia fornece, professor? A uréia é fonte de nitrogênio não proteico. A uréia não é fonte de proteína verdadeira, como eu já falei, ela é uma fonte de nitrogênio que não é a proteína. Mas esse nitrogênio vai se transformar em proteína, essa uréia se transforma em proteína no rumen. Como é que essa uréia se transforma em proteína no rumen? A bactéria utiliza a uréia para se multiplicar e a própria bactéria, os micro-organismos do rumen, são riquíssimos em proteína. Então, quando essa bactéria usa o nitrogênio da uréia para se multiplicar, ela está formando a famosa proteína microbiana no rumen. E essa proteína microbiana é uma fonte riquíssima de proteína para o ruminante. Essa bactéria vai morrendo, essa bactéria vai morrendo, né? E vai sendo digerida e vai sendo absorvido, os aminoácidos são absorvidos pelo bovino. Então, a uréia é uma fonte de nitrogênio que não é proteína, mas a uréia é convertida em proteína microbiana no rumen. A bactéria utiliza nitrogênio da uréia e transforma essa uréia em proteína microbiana, que é a própria bactéria multiplicada, tá? E a uréia é uma fonte de... é 100% degradada no rumen. A uréia é fonte de proteína degradável no rumen. Ela é 100% degradada no rumen. A uréia, ela tem 45% de nitrogênio, tá? E se eu converter pelo fator 6.25, que é um valor de conversão de nitrogênio e proteína, a uréia tem 281% de equivalente proteico. A uréia tem o equivalente... tem equivalente a 281% de equivalente proteico. O farélio de soja tem 45% de proteína bruta. A uréia tem 281% de proteína bruta. Vamos dizer assim, né? 280% de proteína bruta tem a uréia. A gente chama que não é proteína bruta, né? É um equivalente proteico, porque a uréia não é fonte de proteína verdadeira. A uréia tem 281% de equivalente proteico. A uréia, ela é convertida em proteína microbiana lá no rumen. As bactérias usam o nitrogênio da amônia, né? Da uréia, pra sintetizar a proteína microbiana, que é uma proteína rica em aminoácidos. É uma proteína, fonte de proteína para o animal. Então, a uréia é um produto obtido da reação fisico-química, da amônia com gás carbônico. A uréia tem 45% de nitrogênio, né? É obtida pela reação fisico-química da amônia com gás carbônico, formando a uréia. Ela tem esse formato granulado aqui, ó. Tem esse formatozinho granulado, né? Essa é a uréia. A uréia amplamente utilizada em suplementos proteinados, os proteico-energéticos, rações, né? Uma fonte de proteína barata, porque tem um alto teor de equivalente proteico, né? Então, eu tenho a uréia pecuária e eu tenho a uréia agrícola. A uréia também é uma fonte, é a principal fonte de adubo, né? A principal fonte de nitrogênio adubo. A uréia, ela pode ser utilizada na alimentação animal, como ela é largamente utilizada na produção vegetal, na adubação, inclusive adubação de pastagens, né? Não só adubação de pastagens, mas adubação... A adubação de lavouras, como cana, algodão, soja. A uréia é fundamental, a principal fonte de nitrogênio que você tem para adubar sua lavoura, suas pastagens. Lembrando que você faz a adubação, o básico da adubação é você fazer o NPK, né? E é você fornecer nitrogênio, fósforo e potássio, né? NPK. Então, o N é de nitrogênio e esse nitrogênio vem basicamente da uréia. Então, a uréia é um dos principais adubos usados aí junto com o sulfato de amônia. É um dos principais adubos utilizados aí para adubação de pastagens e de lavouras. Então, eu tenho a uréia pecuária, que é a uréia mais purificada, mais limpa, né? Onde você tem um cuidado maior em relação a armazenamento, né? A uréia pecuária é a uréia destinada à alimentação animal, é uma uréia um pouco mais cara. Tem um cuidado maior com essa uréia em relação ao armazenamento, para não contaminar. Tem um cuidado maior com essa uréia pecuária em relação à qualidade, à pureza. Então, a uréia pecuária é a uréia que é o que deve ser utilizada para alimentação animal, tá? E a uréia, pessoal, ela só pode ser utilizada para ruminantes. Você não pode usar uréia para suínos, você não pode usar uréia para aves, você não pode usar uréia para equínos, tá? Para nenhum animal que não seja ruminante. Então, a uréia é para ser utilizada em bovinos, caprinos, ovinos, búfalos, né? Bovinos de corte, bovinos de leite, tem uma restrição em relação a bezerro, tá? Porque bezerro não tem o rumen desenvolvido ainda, bezerros abaixo de quatro meses. Então, a uréia é uma fonte de proteína, uma fonte de nitrogênio não proteico, 100% degradada no rumen, usada para substituir parte da proteína verdadeira, principalmente na época seca do ano, na forma de proteinado, ou sal mineral com uréia, sal mineral ureado. A uréia tem essa forma aqui de pequenos grânulos, pequenos grânulos de cor branca. A uréia tem essa formazinha aqui, pequenos grânulos de cor branca. Essa é a uréia pecuária. O nível de nitrogênio da uréia varia de 45% a 46% de nitrogênio. O equivalente proteico da uréia é 281 a 287 de equivalente proteico, tá? Lembrando que essa aula é uma aula gratuita, gratuita, e está disponível nos cursos de suplementação, no curso de nutrição de vacas. Caso você queira fazer algum dos meus cursos, é só clicar na descrição do vídeo, tá? E aqui eu tenho a uréia agrícola, tá? Já, já eu vou falar a diferença entre uréia agrícola e uréia pecuária. Só vai me dar um tempinho aqui para eu fazer um pequeno anúncio dos meus cursos aqui, tá bom? Está assistindo uma aula gratuita, e eu vou fazer um pequeno anúncio aqui dos meus cursos. Não saia. Se você quiser aprender tudo sobre pecuária, mas tudo sobre pecuária, não sai não. Não sai da live não, não sai da aula não. Só você vai perder muita coisa, tá? Quando voltar, você já está fora do esquema. Então, vamos lá. Se você quiser aprender tudo sobre pecuária, mas tudo sobre pecuária, eu tenho a solução para você. Eu tenho soluções para pecuária. Na descrição desse vídeo aqui, tá? Você tem um link. Você vai clicar nesse link e vai sair nessa página aí, soluções para pecuária. Nessa página aqui, pessoal, você vai ter acesso a todos os meus cursos e todas as minhas mentorias. Então, olha só. Você chegando nessa página aqui, você já vai cair logo na... Aqui tem os cursos, né? E aqui tem as mentorias. Então, vamos lá. A primeira mentoria que você tem acesso aqui é a mentoria gado de cria. Uma mentoria que vai ensinar você tudo sobre gado de cria. Vai te ensinar a transformar a sua fazenda em uma fábrica de produzir bezerros e bezerros pesados. Para você ter lucro com pecuária. Você quer aprender os segredos para ter lucro com gado de cria? Você quer transformar a sua fazenda em uma fábrica de produzir bezerros? Uma máquina de produzir bezerros? Com quem sabe, professor João Gonçalves Neto, zootecnista, mestre de zootecnia, doutor em zootecnia, 20 anos de experiência, produtor rural, fazenda no sul da Bahia, fazenda no Tocantins, produtor rural, professor, zootecnista, doutor. Aprende com quem sabe, a mentoria que foi feita ao vivo, com mais de 50 produtores e agora está gravada para você. Você vai ter acesso a todo o conteúdo vitalício. Projetos, aulas, tudo com acesso vitalício. Mentoria gado de cria. Aprenda os segredos para obter lucro com gado de cria. Transforma a sua fazenda em uma fábrica de bezerros. Clicando nesse link aqui, você já vai ser direcionado para a página da mentoria. Para a página do curso, que está com 50% de desconto da mentoria. Então, aqui você vai aprender todos os segredos para obter lucro com gado de cria. Você não pode ficar de fora. Mais embaixo aqui, você vai ter a mentoria recria e engorda de bovinos de corte. Então, você mexe com gado de cria, tem que fazer a mentoria de gado de cria. Aprender a transformar a sua fazenda em uma fábrica de produtos e bezerros. Você mexe com recria e engorda, mentoria, recria e engorda. Aqui você vai aprender, mas tudo que você precisa para fazer uma recria e engorda de bovinho de corte. Recria e engorda de bois a pasto. Recria de bois a pasto e engorda no semi-confinamento ou no alto grão. Recria e engorda de novilhas, com projetos, com planilhas. Tudo com acesso vitalício. Você precisa profissionalizar sua recria e sua engorda de bovinho de corte. Você precisa aumentar a produção e a lucratividade da sua fazenda. Como é que você faz isso? Aprendendo com quem sabe. Mentoria, recria e engorda de bovinho de corte. Também com 50% de desconto. Acesso vitalício. Corre que logo, logo vai sair. Acabar essa promoção aí. Você vai perder a oportunidade de fazer a mentoria, recria e engorda com 50% de desconto. Mentoria tudo sobre pastagem. Essa aqui é obrigatória você fazer. Você fez a mentoria de gado e cria, é obrigatório fazer a mentoria tudo sobre pastagem. Obrigatório. Fez a mentoria de gado e cria, é obrigatório fazer a mentoria tudo sobre pastagem. Fez a mentoria recria e engorda, é obrigatório fazer a mentoria tudo sobre pastagem. A mentoria Tudo Sobre Pastagem realmente tem tudo sobre pastagem. Tudo que você precisa aprender sobre pastagem. Aprenda a manejar suas pastagens de forma correta e aumente a sua lucratividade. Uma mentoria completa sobre formação, adubação, manejo de pastagens. Não pode ficar de fora dessa mentoria, né? Uma mentoria completa, tudo sobre pastagem. Aproveita que está com 60% de desconto. Semana que vem já vou tirar tudo da promoção, tá? Vai voltar para o preço normal. Vai sair tudo da promoção. Mentoria Confinamento de Bovinos de Corte. Essa é fundamental para quem trabalha com o confinamento de bovinos de corte. A mentoria completa com todas as etapas do confinamento, tudo envolvendo confinamento, formulação de ração, instalações, manejo sanitário, manejo, em geral, no confinamento, manejo nutricional. A mentoria completa sobre confinamentos de bovinos de corte. O curso GAD Cria é um curso de entrada, um curso mais barato. Caso você queira fazer um curso mais barato, de menor investimento, não substitui a mentoria GAD Cria, mas tem aqui um curso GAD Cria para você também. A mentoria é muito mais completa do que um curso, o curso de GAD Cria. O curso de GAD Cria é uma versão bem reduzida da mentoria, tá? Curso como avaliar bovinos de corte para compra e para seleção. Um curso que vai te ensinar a entrar num curral, um curso que vai te ensinar a entrar num curral e comprar uma bezerrada, avaliar uma boa vaca de corte, avaliar um bom reprodutor, comprar uma bezerrada, comprar uma garrotada. É o curso como avaliar bovinos de corte para compra e seleção, onde você vai aprender tudo como entrar num curral e comprar uma boa vacada, uma boa bezerrada, uma boa novilhada. É só clicar aqui, é um curso que também tem um curso barato, um curso para você aprender a iniciar. Curso manejo sanitário de bovinos. Esse é um curso obrigatório para você fazer. É um curso onde você vai aprender a fazer o controle de verminose em bovinos, vai aprender sobre doenças, controle de verminose, controle de moça, controle de carrapato, vias de aplicação de medicamentos, primeiros socorros em bovinos. É um curso completo, como montar uma farmácia na fazenda. É um curso que vai te ensinar como fazer o manejo sanitário de bovinos de corte e leite, aprender como fazer controle sanitário, controle de verminose, implementar um calendário sanitário, primeiros socorros de bovinos. É um curso completo para você. Isso aqui é fundamental, é obrigatório você fazer o curso de manejo sanitário. Você mexe com gade cria? Você mexe com gade cria? Vamos lá. Você mexe com gade cria? Sim, é obrigatório fazer a mentoria gade cria, o curso de manejo sanitário de bovinos e o curso de... a mentoria de pastagem. Aí você fala, professor, eu mexo com gado de cria. O que eu tenho que fazer? Obrigatório. Mentoria gado de cria. Obrigatório. Obrigatório. Mentoria tudo sobre pastagem. Obrigatório. Curso como avaliar bovinos de corte para compra e seleção. Obrigatório. Aprender a avaliar matrizes e produtores, selecionar a bis errada. Obrigatório. Curso manejo sanitário de bovinos. Obrigatório. Professor, eu mexo com recria e com engorda. Vamos lá. Obrigatório fazer a mentoria, recria e engorda de bovinos. Obrigatório. Obrigatório fazer a mentoria tudo sobre pastagem. Obrigatório fazer o curso de manejo sanitário de bovinos e obrigatório fazer o curso como avaliar bovinos de corte para compra e seleção. Obrigatório. Você quer fazer um curso de entrada, um curso barato, um curso bacana? Curso Nelore. Cria, recria e engorda. Curso mais barato. Um curso mais básico para você aprender sobre cria, recria e engorda de gado Nelore. Não substitui a mentoria de gado e cria. Não substitui a mentoria de recria e engorda. É um curso mais básico. Mas é um curso mais voltado para o gado Nelore. A raça mais criada e selecionada no Brasil. Um curso muito bom. Um curso bacana. Um curso rápido. Um curso barato. Um curso de curta duração. Para você iniciar aí nos meus cursos. Se você mexe com gado de cria e gado Nelore, faça a mentoria de cria, mentoria de pastagem, maneiro sanitário, como comprar e avaliar e o curso Nelore. Você mexe com recria e engorda? Faça a mentoria recria e engorda. A mentoria confinamento. A mentoria pastagem. O curso de maneiro sanitário. E o curso Nelore de recria e engorda. Curso planejamento nutricional de bovinos de corte. Um curso muito bom. Que vai te ensinar a ter capim 365 dias no ano. Curso muito bacana. Curso formulação de ração para bovinos de corte confinado. Um curso mais barato. Que vai te ensinar a formular ração para bovinos de corte confinado. Curso suplementação de bovinos de corte. Um curso bacana. Um curso que vai te ensinar tudo sobre suplementação de bovinos. Curso raças e cruzamentos em bovinos de corte. Você quer aprender tudo sobre raças e cruzamentos em bovinos de corte? Esse é o curso. Curso raças e cruzamentos em bovinos de corte. O curso como avaliar vacas leiteiras para compra e seleção. você mexe com gás de leite, é fundamental você fazer esse curso aqui, você mexe com gás de leite curso como avaliar vacas leiteiras para compra e seleção, é obrigatório você fazer isso aqui, você mexe com gás de leite, é fundamental você aprender a fazer projetos para a sua fazenda projetos em gás de leite, o curso que você vai aprender a produzir leite a pasto, produzir leite em hectare vem com o manual do produtor de leite completo em pdf, é o curso projetos em gás de leite curso formulação de ração para vacas leiteiras, é um curso você mexe com gás de leite, é fundamental você fazer esse curso de formulação de ração para vacas leiteiras para você aprender a fazer o seu próprio curso de formular a sua própria ração para vacas leiteiras quem será seu professor? sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista mestre em zootecnia, doutor em zootecnia, especialista em pecuária lucrativa, produtor do canal Hortal da Pecuária, que tem como missão o objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional minha missão pessoal é ser solução e trazer soluções práticas e aplicáveis para o produtor rural não perca a oportunidade de fazer os meus cursos eu tenho as soluções para a pecuária não perca a oportunidade vamos lá voltar para a nossa aula não perca a oportunidade de fazer os cursos, então muito bom vamos lá você que saiu, você perdeu, tá? não tem muito conteúdo aqui você que saiu, você perdeu você que sai quer ficar só no de graça você perde perde conteúdo não saia então eu tenho a diferença da ureia agrícola para a ureia pecuária a ureia agrícola é um fertilizante nitrogenado, sólido usado para melhorar o rendimento das culturas a ureia agrícola é o adubo a ureia pecuária é o alimento a ureia agrícola é o adubo a ureia pecuária é o alimento então a ureia agrícola é o fertilizante nitrogenado, sólido usado para melhorar o rendimento das culturas qual a diferença da ureia pecuária para a ureia agrícola? nenhuma a ureia pecuária tem de 45% a 46% de nitrogênio a ureia agrícola também tem 45% a 46% de nitrogênio a diferença entre as ureias é nenhuma então, professor por que eu não posso usar a ureia agrícola? a ureia agrícola como ela é destinada para a agricultura para a adubação não tem os cuidados em relação ao armazenamento que a ureia pecuária tem a ureia agrícola ela pode ser armazenada ela pode ser armazenada de uma forma mais vamos dizer assim, mais rústica que não tem problema ela vai ser usada para adubação no solo já a ureia pecuária tem-se um cuidado maior em relação ao armazenamento para não contaminar com metais pesados com outros com outros adubos que podem ser tóxicos para os animais então a ureia pecuária tem um cuidado especial com o armazenamento dela para evitar contaminação com outros adubos que tem metais pesados e que poderiam contaminar os bovinos então a ureia pecuária ela tem uma pureza maior porque tem mais cuidado no seu armazenamento então a diferença é no armazenamento nos cuidados do armazenamento a ureia pecuária mais cuidado no armazenamento a ureia agrícola menos cuidado no armazenamento a ureia agrícola é um fertilizante é um adubo e menos cuidados em relação ao armazenamento a ureia pecuária alimento mais cuidado com o armazenamento tá então a ureia agrícola também é a mesma coisa é um produto sólido na forma de grânulos brancos pode conter 45 a 46% de nitrogênio mesma coisa olha só a ureia agrícola e a ureia pecuária eu posso usar a ureia agrícola na alimentação de ruminantes ou só posso usar a ureia pecuária o recomendado é você usar só a ureia pecuária a ureia que é recomendada para alimentação animal é a ureia pecuária tá mas lembrando a fórmula química é a mesma a diferença está no armazenamento lembrando também que a ureia agrícola pode vir alguns aditivos tá pra melhorar o grau de dureza e esses aditivos podem ser tóxicos tá para esses animais então ureia agrícola adubação de forma geral regra geral ureia agrícola é adubação ureia pecuária alimentação tá a fórmula química é a mesma porém na ureia agrícola são inseridos aditivos para aumentar o grau de dureza dos grãos de ureia aditivos usados formol e esse PVA na ureia agrícola a granulometria é de grande importância enquanto que na ureia pecuária o grau de pureza é a maior preocupação então a preocupação da ureia agrícola é é a granulometria a preocupação da ureia pecuária é a pureza para não intoxicar os animais com metais pesados você entendeu a diferença? uma é destinada para adubação minha preocupação é melhorar a eficiência dessa ureia na adubação a ureia pecuária a diferença é eu estou preocupado mais com a pureza evitar contaminação porque eu quero usar ela para alimentação não pode vir contaminada com metais pesados uma exigência do Ministério da Agricultura é que elas devem ser mantidas em armazéns diferentes para preservar a pureza da ureia pecuária então isso é uma exigência do Ministério da Agricultura e Pecuária e a ureia pecuária e a ureia agrícola sejam mantidas em armazéns diferentes para preservar a pureza da ureia pecuária já que ela vai ser fornecida para alimentação animal e ela deve ser isenta de substâncias tóxicas que possam né é que possam trazer algum mal para os animais o uso da ureia agrícola para alimentação animal é proibida por lei pois a única ureia registrada no Ministério da Agricultura para alimentação animal é a ureia pecuária entendeu essa questão de ureia agrícola e ureia pecuária ureia agrícola o foco da produção dela é melhorar a eficiência da ureia na adubação podem ter alguns aditivos nessa ureia agrícola ureia pecuária o foco é manter a pureza devem ser mantidas em armazéns diferentes justamente para manter a pureza da ureia pecuária por que que a ureia agrícola é mais barata vamos lá além de um processo de produção mais exigente a ureia pecuária tem maior incidência de impostos sendo mais cara o que eu acho completamente errado a ureia pecuária deveria ter menos impostos inclusive do que a ureia agrícola ou então a mesma quantidade de imposto são coisas que nós não conseguimos entender porque a ureia pecuária tem mais imposto do que a ureia agrícola é uma questão que a gente não consegue entender nós temos que eleger nossos representantes para que sejam em defesa do agronegócio para reduzir esses impostos nos produtos ligados ao agro que é o que move o Brasil então além de um processo de produção mais exigente a ureia pecuária tem maior incidência de impostos sendo mais cara que a ureia agrícola eu sou completamente contra a ureia pecuária deveria ser até mais barata para incentivar a produção animal incentivar a suplementação incentivar a produção do novilho precoce do super precoce através de suplementos sempre barateando esses suplementos para que a nossa pecuária se torne uma pecuária de ponta realmente assim também como a ureia agrícola deve ser reduzida em impostos deve ficar mais barata ainda para incentivar a adubação de pastagens aumentar a produção evitar desmatamento em áreas novas como é que você evita desmatamento em novas áreas aumentando a produção nas áreas já existentes como é que você vai aumentar a produção se os insumos estão lá em cima quem que vai adubar com o preço do adubo lá em cima é preciso eleger representantes que olhem para o nosso agronegócio qual o problema de usar a ureia agrícola professor risco de contaminação com outros produtos nos galpões a ureia agrícola não se tem uma preocupação em armazenar ela então pode ter risco de contaminação com outros produtos onde essa ureia foi armazenada e essa contaminação cruzada da ureia agrícola pode trazer danos pode ser tóxico aos animais iluminantes qual o problema de usar a ureia agrícola o uso de produtos não registrados pode trazer problemas de mercado podendo colocar em xeque a credibilidade da nossa produção de carne e leite imagine uma manchete no jornal Brasil impossibilitado de exportar carne por usar a ureia agrícola isso é só só uma alerta que eu faço para vocês então a ureia agrícola não é permitida o uso dela na alimentação animal alguma coisa que não é permitida pode trazer algum problema lá na frente ureia proteína então em relação a ureia agrícola e pecuária tá ok ureia agrícola e ureia pecuária tá ok lembrando que essa aula é uma aula gratuita essa aula é uma aula gratuita temos vagabundo cortando aí vendendo esses cursos aí aula gratuita já tô na cola uns dois aí essa é uma aula gratuita para o produtor rural exclusiva do canal portal da pecuária tá ureia protegida essa aula está no curso de suplementação nas mentorias e você se você quiser fazer qualquer um dos meus cursos ou mentorias é só ir na descrição do vídeo o link tá lá só você clicar no link aqui ó é só você clicar no link ok é só você clicar no link e olha só no link tá baixo clica lá você vai encontrar minhas soluções para pecuária mentoria gade cria mentoria recria engorda mentoria tudo sobre pastagem mentoria confinamento de bovinho de corte curso gade cria é o curso como avaliar bovinos de corte para compra e seleção curso manejo sanitário de bovinos curso nelore cria recria engorda curso planejamento nutricional de bovinos curso formulação de ração para bovinos confinados curso suplementação de bovinos de corte curso raças e cruzamentos em bovinos de corte curso como avaliar vacas leiteiras para compra e seleção curso projeto cingado de leite curso formulação de ração para vacas leiteiras e eu sou o seu professor João Gonçalves Neto zootecnista mestre zootecnia doutor zootecnia clica na descrição do vídeo mentorias com 50% de desconto você vai ficar de fora não vai e você é inteligente eu sei que você é inteligente você é um produtor inteligente quer aumentar a produção ganhar dinheiro com pecuária eu sei que você não vai ficar de fora dessa mentoria desses cursos vamos voltar para a nossa aula clique na descrição do vídeo é uma aula gratuita aula gratuita do canal Porta da Pecuária para ajudar a aumentar a produção de carne e leite não fica de fora dessa não fica de fora dessa não meu irmão não se perde uréia protegida e uréia normal qual a diferença da uréia protegida para a uréia normal você sabe vou contar agora aqui a uréia normal é a uréia zona que a gente encontra aí é a uréia que não é protegida né a uréia protegida é uma uréia que vem revestida com polímero isso faz com que a uréia seja liberada lentamente no rúmen então a uréia normal ela não tem essa proteção ela libera toda de uma vez no rúmen esse nitrogênio ela é liberada mais rapidamente no rúmen a uréia protegida ela é envolta com a peliculazinha né com polímero e ela tem uma liberação mais lenta no rúmen vai liberando nitrogênio de forma mais lenta então eu tenho a uréia normal e eu tenho a uréia protegida vamos lá já já nós vamos descobrir qual que é a diferença das duas vamos lá uréia protegida e uréia normal então como já falei aqui a uréia protegida ela tem ela tem uma liberação mais lenta a uréia protegida ela é revestida por uma película uma mistura de polímeros e promove uma liberação mais lenta dessa uréia no rúmen mais lenta liberação lenta uma liberação uma liberação mais lenta a uréia protegida ela faz uma liberação mais lenta a uréia protegida ela é revestida por uma película por uma mistura de polímeros e promove uma liberação mais lenta da uréia no rúmen qual que é a vantagem da uréia protegida você vai ter menos problema com intoxicação por uréia menos problema por intoxicação por uréia tá ela já que ela promove essa liberação mais lenta de uréia você tem menos problema com intoxicação olha a uréia protegida aí ó a uréia protegida ela tem essa cozinha mais amarela né a uréia protegida tem essa cozinha mais amarela e ela é envolta por polímeros né envolta por polímeros ela tem uma liberação mais lenta no rúmen né uma liberação mais lenta evitando assim a intoxicação tá vamos entender aqui como é que funciona essa questão da uréia protegida ó após a ingestão após a ingestão a uréia é transformada em amônia no rúmen o animal ingeriu a uréia né vamos lá você forneceu um sal mineral com uréia um sal mineral nitrogenado ou forneceu um proteinado que tem uréia ou forneceu um proteico energético que tem uréia ou forneceu uma ração que tem uréia então após a ingestão a uréia é transformada em amônia no rúmen essa degradação da uréia em amônia ocorre ocorre pela produção da enzima uréase pelas bactérias do rúmen as bactérias do rúmen o boi lambeu lá um sal mineral com uréia vamos lá esse boi aqui lambeu um sal mineral com uréia o sal mineral com uréia cai lá no rúmen a uréia caindo no rúmen as bactérias produzem uma enzima chamada uréase degrada a uréia em amônia né degrada a uréia em amônia ok esse processo ocorre de forma bem rápida na uréia tradicional caiu no rúmen transforma em amônia liberando uma grande quantidade de amônia de uma vez só no rúmen essa rápida liberação de amônia no rúmen é que pode causar a intoxicação essa liberação rápida de amônia pode aumentar as perdas de amônia ou seja um desperdício de amônia e causar intoxicação a uréia a uréia tradicional é assim caiu no rúmen como ela não é protegida libera uma grande quantidade de amônia libera muito rápido essa amônia ela acaba se perdendo ou pode causar intoxicação na uréia protegida como ela está protegida a velocidade de liberação de amônia é menor fazendo com que as bactérias do rúmen tenham mais tempo para utilizar essa amônia no seu metabolismo reduzindo o risco de intoxicação então a principal vantagem da uréia protegida é reduzir risco com intoxicação reduzir perda de amônia e proporcionar uma liberação de amônia que promova uma melhor síntese de proteína microbiana então a uréia protegida é qual a finalidade da uréia protegida promover o uso mais eficiente da uréia reduzir os riscos com intoxicação melhorar o desempenho dos animais o ganho de peso dos animais esse é o objetivo mas funciona a uréia protegida funciona professor a uréia protegida promove o maior ganho de peso professor então vamos ver aqui aqui feito um experimento dois experimentos usando uréia protegida e uréia protegida e faralho de soja aqui tem aqui composição alimentar de dois suplementos fornecidos aos bovinos em esse experimento foi conduzido em São Paulo na APTA regional então olha aqui nós temos o experimento 1 foi usado farelo de soja aqui está a composição 45% de milho em grão moído 10% de farelo de soja 15% de uréia convencional 15% de uréia convencional sem uréia protegida sal sal você tem o sal branco e o o núcleo mineral ficou um proteinado com 53% de proteína bruta e 43% de NDT consumo foi cerca de 300 gramas por cabeça tá em comparação com a uréia protegida então tem aqui farelo de soja tinha esse proteinado aqui tinha 45% de milho em grão moído 10% de farelo de soja 15% de uréia convencional então nesse nesse proteinado aqui tinha farelo de soja e uréia convencional 45% de milho em grão moído 10% de farelo de soja 15% de de uréia uréia convencional 10% de sal branco para limitar o consumo 20% de núcleo mineral ficou um proteinado com 53% de proteína bruta e 43% de NDT um proteinado de baixo consumo consumo de 300 gramas por cabeça a dia proteinado 0,1% ele foi comparado esse aqui foi comparado com um suplemento com uréia protegida que tinha 53% de milho em grão moído não tinha farelo de soja substituiu o farelo de soja tinha 11% de uréia convencional e 6% de uréia protegida qual que foi a intenção aqui? Substituir o farelo de soja pela uréia protegida que a uréia protegida é cara é mais cara que a uréia convencional então nesse aqui não tinha farelo de soja substituiu o farelo de soja pela uréia protegida mais sal e núcleo mineral ficou com os mesmos 53% de proteína bruta e 42% de NDT tá? vamos lá suplemento 1 farelo de soja ganho de peso na braquiária decumbis 270 gramas na seca ó ganho de peso na seca com suplemento que tinha farelo de soja e uréia convencional 270 gramas na braquiária decumbis uréia protegida o animal ganhou 441 gramas ganhou mais ganhou na uréia na braquiária decumbis o animal alimentado com esse proteinado com uréia protegida e sem soja ganhou 400 gramas na braquiária decumbis com esse proteinado com farelo de soja e uréia convencional o animal ganhou 270 gramas deu uma diferença né? deu uma diferença no capim marandu olha lá já no braquiarão não teve diferença no braquiarão praticamente não teve diferença 700 600 690 gramas para proteinado com farelo de soja e 680 para suplemento com uréia protegida no braquiária decumbis mais colonião também esse proteinado com farelo de soja ganhou mais peso do que com uréia protegida mas no final a média não teve diferença entre suplemento com farelo de soja ou suplemento com uréia protegida vou mostrar de novo aqui tá vou mostrar de novo aqui o proteinado com farelo de soja tinha milho em grão moído 10% de farelo de soja e 15% de uréia convencional aí tem que avaliar o custo porque não teve diferença entre farelo de soja e uréia convencional com uréia convencional e uréia protegida não teve diferença na seca teve o mesmo ganho de peso tanto no braquiária no braquiária decumbis teve um ganho de peso um pouco maior mas na braquiária brisanta já foi igual no braquiária decumbis mais colonião já foi igual e a média foi igual não teve diferença então você pode usar você vê que aqui ele não usou só a uréia protegida ele usou a uréia convencional e a uréia protegida entrou substituindo o farelo de soja ele não usou só não teve um trabalho mostrando se eu comparo uréia convencional só a uréia convencional e só a uréia protegida não dá diferença também às vezes até o desempenho é pior você vê que ele não substituiu a uréia convencional pela uréia protegida 100% não ele tirou o farelo de soja e botou a uréia protegida por quê? porque a uréia protegida é muito mais cara que a uréia convencional então a uréia protegida entrou para substituir a soja e não a uréia convencional então olha só não deu diferença na seca de média não teve diferença então você pode usar aí você vai avaliar o custo vai avaliar o custo 45% de milho em grão moído 10% de farelo de soja e 15% de uréia uréia convencional zero de uréia protegida no outro no outro proteinado tinha 53% de milho não tinha soja 11% de uréia convencional seja protegida não houve diferença uma média de braquiária decumbis braquiária marandu e decumbis mais colonião não teve diferença 500 gramas de média na seca suplementado com proteinado com proteinado ou com outro então na época seca apresentou o mesmo desempenho que o farelo de soja não teve diferença e aqui é na seca aqui é nas águas nas águas farelo de soja na época das águas o proteinado com farelo de soja os animais ganharam 700 gramas aqui é na época das águas novembro a maio 700 gramas para farelo de soja e 780 para a uréia protegida nas águas isso aí nas águas tá nas águas e isso mostra que na época das águas a uréia protegida ela tem um benefício que ela vai liberando nitrogênio mas aos poucos na época das águas o pasto tem proteína já o pasto tem muita proteína e muito e essa proteína a fração de proteína do pasto é uma fração de nitrogênio não proteico então o pasto já tem também uma boa quantidade de nitrogênio não proteico então a uréia protegida na época das águas ela pode ser interessante aí suplementos com uréia protegida na época das águas mas você vê que ela não substitui 100% a uréia convencional substitui o farelo de soja mas teve um bom ganho de peso você vê em novembro e dezembro os animais ganharam em média 1 kg de peso a pasto com suplementação janeiro a fevereiro em média 500 gramas março abril maio 600 gramas a média 700 gramas aí 700 gramas para o proteinado com farelo de soja e uréia convencional 780 para o proteinado com uréia protegida e uréia convencional a uréia protegida ela pode ser utilizada nas águas aí para substituir o farelo de soja e aumenta o desempenho então na época das águas apresentou um maior desempenho que o farelo de soja a uréia protegida na época das águas ela pode ser interessante na seca não mostrou diferença tá aí é questão de de custo mesmo a uréia protegida ela pode substituir a uréia convencional a uréia protegida pode substituir parte da uréia convencional parte né e do farelo de soja e garantir um elevado ganho de peso para animais a pasto na seca e nas águas na seca não teve diferença foi igual nas águas teve um desempenho um pouquinho maior tá então fica a dica para você aí em relação à uréia protegida ok uma outra forma que nós temos aqui é a mireia a mireia é uma é ela é tipo uma fusão da uréia com amido né é interessante também tem trabalhos que dá tem existem trabalhos que a mireia gera um maior ganho de peso outros trabalhos não influenciam tem muita contradição em relação à mireia não caiu no gosto não funcionou muito bem né a uréia convencional ela tem um custo menor e ela dá um bom desempenho é por isso que a uréia protegida a mireia não pegou muito não dá uma diferença tão grande de ganho de peso que compense esse investimento a mireia é a uréia associada com amido a mireia é a uréia associada com amido a mireia né não dá uma diferença tão grande assim quando você usa a mireia e quando você usa a uréia convencional tá é então a mireia também é uma é uma opção você utilizar mas tá caindo um pouco de desuso porque tem um custo mais elevado e não traz esse benefício acompanhado então o mais usa mesmo é a uréia convencional que tem que traz um bom resultado ainda é a mais usada aí tá então já falamos aí de uréia agrícola uréia pecuária falamos de uréia protegida vamos falar agora de mais coisa falar agora de mais coisa lembrando que essa aula é uma aula gratuita gratuita essa aula é uma aula gratuita pra você produtor rural que acompanha o canal portal da pecuária tá se você quiser fazer essa aula ela está disponível nos cursos de suplementação essa aula ela está disponível nas mentorias tudo aqui se você quiser fazer qualquer um dos meus cursos é só ir na descrição do vídeo tem um link que vai te levar te levar pra essa página aqui soluções para a pecuária mentoria gado de cria com 50% de desconto aprenda a transformar sua fazenda numa máquina de produzir bezerros mentoria recria e engorda de bovinos 50% de desconto aprenda a transformar sua fazenda numa máquina de produzir bezerros mentoria tudo sobre pastagem com 60% de desconto aprenda a manejar bem suas pastagens mentoria de confinamento de gado e corte curso gado e cria curso como avaliar bovinos de corte pra compra e seleção curso de manejo sanitário de bovinos curso Nelore cria, recria e engorda curso planejamento nutricional de bovinos de corte curso formulação de ração pra bovinos confinados curso suplementação de bovinos de corte curso raças e cruzamentos em bovinos de corte curso como avaliar vacas leiteiras pra compra e seleção curso projeto gado de leite curso formulação de ração pra vacas leiteiras né é só ir na descrição do vídeo você não pode perder essa oportunidade de ter lucro com a sua fazenda não pode clica na descrição do vídeo e vem fazer os meus cursos as minhas mentorias pra você ganhar dinheiro com gado vamos lá vamos voltar não sai não sai não é uma propagandazinha pra ajudar você a ganhar dinheiro com pecuária né quer ganhar dinheiro com pecuária vem fazer meus cursos mentorias são vários e vários e vários produtores mudando de patamar aumentando a sua produção transformando sua fazenda numa máquina numa fábrica de produzir bezerros aprendendo a fazer recria embora eu tenha mudado a vida de muitos produtores que ficam à mercê aí de informação falsa de informação vazia que não tem um conteúdo né que não tem um conteúdo que possa se basear realmente se balizar e ganhar dinheiro com pecuária fica perdido você tá perdido na pecuária você tá perdido na pecuária vem fazer meus cursos e minhas mentorias tá bom vamos lá lembrando que isso aqui é uma aula gratuita tá pessoal uma aula gratuita sobre ureia para alimentação de ruminantes então a ureia pessoal é uma fonte de proteína degradada no rumen a ureia é uma fonte de proteína degradada no rumen ela é uma fonte de nitrogênio para as bactérias do rumen eu já falei isso aqui o que é uma fonte o que é uma fonte de proteína degradada no rumen ela é 100% degradada no rumen a ureia é fonte de alimento para as bactérias do rumen quando eu forneço ureia eu estou alimentando as bactérias do rumen não o animal lembrando mais uma vez a ureia pecuária é mais purificada tem uma questão de armazenar eu tenho maiores cuidados com armazenamento eu tenho duas fontes de ureia agora eu vou te contar um segredo aqui vou te contar um segredo aqui sabia que na saliva do bovino tem ureia sabia disso na saliva do bovino tem ureia nós temos duas fontes de ureia uma fonte exógena ou seja aquela fonte aquela ureia fornecida via ração via sal mineral sal mineral ureado via proteinado proteico energético essa é a fonte exógena é uma fonte fornecida pela ração ureia fornecida pela ração e a fonte endógena que é a reciclada via saliva então eu tenho duas fontes de ureia a fonte exógena que é a ureia fornecida pela ração pelo sal nitrogenado pelo sal proteinado pelo proteico energético e a fonte endógena que é a fonte reciclada via saliva a ureia a saliva do bovino tem ureia a saliva do bovino tem ureia essa reciclagem de nitrogênio ela faz com que a ureia que não é absorvida a amônia o nitrogênio que não é absorvido que não é utilizado pelas bactérias do rumen volta para a saliva via corrente sanguínea então essa reciclagem essa reciclagem de nitrogênio faz com que a ureia que não foi a ureia que não foi utilizada volta para o rumen via saliva tá então olha só você forneceu a ureia né olha só você forneceu a ureia para o animal isso aqui é o rumen do bovino tá isso aqui é o rumen ó isso aqui é o rumen isso aqui é o intestino você forneceu a ureia via proteinado ração proteico energético sal mineral com ureia sal nitrogenado certo forneceu a ureia para o bovino essa ureia caiu no rumen se transforma em amônia a ação da enzima urease degrada a ureia em amônia os micro-organismos do rumen utilizam o nitrogênio da amônia para fazer a síntese de proteína microbiana então a ureia caiu no rumen as bactérias produzem a enzima urease degrada a ureia em amônia degrada a ureia em amônia e essa nitrogênio da amônia é utilizado para a síntese de proteína microbiana essa proteína microbiana que é a própria bactéria que tem bilhões de bactérias no rumen bilhões de micro-organismos no rumen essa proteína microbiana quando ela vai morrendo ela vai lá para o intestino delgado sofrendo aí a ação enzimática sofrendo uma ação enzimática e aí essa proteína microbiana vai ser digerida e absorvida lá no intestino delgado lá no intestino delgado o excesso o excesso de amônia que não é utilizado pelas bactérias do rumen passam aqui para a corrente sanguínea vão até o fígado o fígado converte essa amônia em ureia novamente né essa ureia ela pode voltar por difusão aqui para o rumen ou vai via saliva cai de novo no rumen via saliva o excesso de ureia é excretado na urina entendeu então vamos voltar o animal ingeriu um suplemento com ureia um sal mineral com ureia um sal mineral nitrogenado um proteinado um proteico energético essa ureia que chega no rumen é transformada em amônia o nitrogênio da amônia é utilizado para a multiplicação celular das bactérias as bactérias se multiplicam formando aí a proteína microbiana essa proteína microbiana essas bactérias vão morrendo vão sendo digeridas e absorvidas lá no intestino delgado o excesso de amônia a ureia foi transformada em amônia a amônia que não foi utilizada aqui pelas bactérias do rumen ela passa para o rumen por difusão chega lá na corrente sanguínea vai para o fígado o fígado converte a amônia em ureia porque a amônia é tóxica o fígado converte a amônia em ureia o excesso de ureia excretado pela urina ou volta para o rumen ou a ureia volta para o rumen via saliva a ureia volta para o rumen via saliva ou via parede do rumen e o excesso excretado então na saliva do bovino tem ureia isso aqui a gente chama de reciclagem de nitrogênio reciclagem de nitrogênio ela reaproveita o nitrogênio para que ele não se perca reciclagem reaproveitamento ingeriu a ureia transformou em amônia utilizou aqui para fazer a proteína microbiana sobrou amônia a amônia que não foi utilizada que sobrou vai lá para o fígado o fígado converte essa amônia em ureia a ureia pode voltar para o rumen ou vai para a saliva para voltar para o rumen volta por difusão ou volta pela saliva o excesso de ureia é excretado na urina entendeu a ureia é 100% degradada no rumen por isso nós chamamos de fonte de proteína degradada no rumen então nós temos uma proteína degradada no rumen que é a ureia e a proteína não degradada no rumen que é a proteína que escapa da degradação o farelo de soja por exemplo ele tem uma parte da proteína que é degradada no rumen e uma parte que escapa do rumen então o farelo de soja tem proteína degradável no rumen e o farelo de soja tem proteína não degradável no rumen então olha só é isso que a ureia é assim que a ureia funciona a ureia é uma fonte de nitrogênio não prote... fonte de proteína degradável no rumen e vai ser utilizada como fonte de nitrogênio para as bactérias o excesso de amônia vai para o fígado o fígado converte essa amônia e a ureia essa ureia volta para o rumen por difusão ou volta pelo rumen via saliva a proteína microbiana que é formada aqui para formar a proteína microbiana precisa de nitrogênio proteína e energia quem fornece energia é o pasto quem fornece proteína é o proteinado o pasto seco ou verde é a fonte de proteína e energia o proteinado é fonte de minerais proteína e energia e nitrogênio não proteico na seca o pasto seco é basicamente fonte de energia e o proteinado é fonte de ureia nitrogênio não proteico proteína verdadeira e minerais então para fazer a proteína microbiana tão essencial para a principal fonte de proteína para os bovinos é a proteína microbiana eu preciso de proteína eu preciso de proteína e energia a energia vem do pasto seco da macega a proteína vem do proteinado pode ser proteinado tem fonte de proteína verdadeira e fonte de proteína verdadeira que fará de sódio e fonte de proteína não verdadeira fonte de nitrogênio não proteico que é a ureia aumentando a produção de bactérias no rumen aumenta a produção de proteína microbiana essa proteína microbiana tem um alto valor biológico essa proteína microbiana tem um alto valor biológico vai ser digerida e absorvida lá no intestino delgado então esse é o ciclo da ureia o excesso de amônia no rumen passa por difusão da parede do rumen no fígado a amônia é convertida em ureia a ureia volta ao rumen via saliva ou por difusão essa reciclagem de ureia ela vai ser maior quanto menor for o teor de proteína bruta da ração por exemplo você está o animal está no pasto seco com pouca proteína ele vai fazer essa reciclagem para sobreviver né o animal está com o pasto seco está sem proteína uma ração sem proteína uma ração com baixa proteína um pasto com baixa proteína o próprio ruminante vai aumentando essa reciclagem para sobreviver então essa reciclagem de ureia será maior quanto menor for o teor de proteína bruta da ração então é assim que forma a proteína microbiana a proteína microbiana para ser formada precisa de nitrogênio precisa de proteína e energia ok isso aqui eu não vou entrar muito nessa parte não vou falar sobre isso aqui para a gente encerrar essa aula de hoje depois a gente fala mais sobre ureia uma hora já depois a gente termina essa aula sobre ureia tá por que usar uma fonte de enxofre junto com a ureia importância do enxofre o enxofre ele participa da síntese de proteína microbiana fazendo parte dos aminoácidos sulfurados etionina cistina e esteína então se faltar enxofre vai afetar a produção de proteína microbiana tá então isso é importante depois eu falo sobre isso aqui tá bom vamos ficar por aqui uma hora de aula expliquei muita coisa né lembrando se você quiser fazer essa aula foi uma aula foi uma aula gratuita uma aula gratuita tá essa aula é uma aula gratuita se você quiser fazer qualquer um dos meus cursos mentoria de gado e cria mentoria recria e engorda mentoria tudo sobre pastagem mentoria com finalite bovino de corte curso gado e cria como avaliar bovino de corte para compra e seleção curso manejo sanitário curso nelore cria recria e engorda curso planejamento intestinal de bovinos curso formulação de ração para bovino de corte confinado curso suplementação de bovino de corte curso raças e cruzamentos em bovino de corte curso como avaliar vacas leiteiras para compra e seleção curso projeto gado e leite curso formulação de ração para vaca leiteira se você quiser fazer qualquer um dos meus cursos é só clicar na descrição do vídeo e começar a ganhar dinheiro com o pecuário eu tenho soluções para pecuário eu não vendo nada eu tenho soluções para pecuário solução para a sua fazenda vai na descrição do vídeo e começa a ganhar dinheiro com o pecuário começa a ganhar dinheiro com gado de cria recria e engorda com gado de leite tá bom Deus abençoe a descrição do vídeo tem um link clica lá e começa a ganhar dinheiro com gado de cria na próxima aula a gente fala sobre nós vamos continuar falando sobre ureia tá bom uma hora já mas tá bom já fala muito nas próximas aulas tem mais coisa boa aí tá bom que Deus abençoe abundantemente sua casa seu lar sua família que você venha prosperar aqui na terra porque a prosperidade é natural é dom de Deus e você nasceu para prosperar faça os meus cursos faça as minhas mentorias comece a lucrar com gado de corte não perca a oportunidade de ganhar dinheiro com gado de corte link na descrição do vídeo um abraço sucesso sempre não perca a oportunidade não perca a oportunidade você vai ficar e aí eu vou deixar o o Obrigado.